Locação no Life Ponta Negra, apartamento com três quartos, sendo duas suítes, andar alto, visão ponte do Rio Negro, parte da cidade de Manaus, Rio Negro também. São 85 metros quadrados, estamos agora na área da cozinha, já temos armários, iluminação, agora o banheiro social, aqui é um quarto padrão, que seria o terceiro dormitório, com visão para ponte, a primeira suíte, já tem modulação, aqui é o banheiro da mesma, armários, visão da suíte, ponte do Rio Negro, a segunda suíte agora, que seria o terceiro dormitório, armários, banheiros, os dormitórios estão climatizados, visão desta segunda suíte, pôr do sol, uma grande parte do Rio Negro, então você que está procurando apartamentos para locação, temos essa oportunidade, Life Ponta Negra, com três quartos, andar alto, e ótima visão do Rio Negro e Ponte.